As principais avenidas da cidade de Nampula encontram-se totalmente esborracadas por estes fatos. Os automobilistas da URB mostram-se desagastados, porém, expectantes na nova equipe municipal, encabeçada por Luís Gira, no sentido de resolver o problema dos buracos. Andar pelas ruas e avenidas da cidade de Nampula constitui um autêntico problema, pois são buracos e mais buracos em meio das estradas. Fato este que tem deixado os automobilistas desgastados. A situação das estradas é péssima, sobretudo agravou-se por causa das chuvas. Então, com as chuvas estão quase todas as estradas degradadas. Consequentemente, os nossos amortecedores, as viaturas, estão também todas em péssimas condições. Realmente estamos a sofrer muito a suspensão das viaturas, está sendo caridade. Praticamente, temos a obrigação de dois em dois ou três em três meses de visitar as oficinas. Então, para nós, isso é desgastante. Nós, população de Nampula, estamos a sofrer acerca da estrada. O que acontece? Você compra a peça hoje, dois, três dias, a peça já está gastada de novo através das nossas estradas. Nós não sabemos quanto é que vamos terminar com essa situação, é lamentável. No entanto, com a tomada de posse de Luís de Guira, o novo etilo da cidade de Nampula, estes mostram-se expectantes. Espero que nos próximos dias as coisas melhorem. Não trabalho tão simples assim, mas acredito que nos próximos dias provavelmente haverá melhoramento das vias de acesso. Gostaríamos muito que fossem pavimentadas, porque tapar essas estradas, a experiência parece que não é boa. Sempre que se tapa, há problemas. Estamos a pedir quem é de direito para que se resolvesse a situação quanto antes. Por outro lado, os chapeiros afirmam que esta situação tem influenciado negativamente na receita diária. Moçambique na rota do desenvolvimento foi o tema abordado no primeiro simpósio organizado na cidade de Maputo, pela Organização da Juventude Moçambicana, ao nível do distrito de Xamanculo. Dos temas abordados, destaca-se a geopolítica do petróleo e gás versus rotas de desenvolvimento e a história da fundação do Partido Frelimo. Sobre a temática do petróleo e gás, a listeira Mogumela, secretária da OJM em Xamanculo e orador, enalteceu a necessidade do país trazer à tona a discussão sobre a gestão equitativa dos recursos que dispõe e as políticas de poupança de fundos para o bem-estar das populações. A luta tem que ver com conhecimento, com ferramentas. Moçambique possui recursos naturais, hidrocarbonetos, com enfoque para o petróleo e gás. Então, temos que também entender como é que esta indústria funciona. Escolhemos hoje para falar sobre a geopolítica do petróleo e gás, olhando também a história de outros países que, possuindo este recurso, como é que eles fizeram. Então, queremos também buscar a experiência destes países para os nossos jovens, mas incutindo neles que a juventude é a força motriz. Perante o auditório composto por jovens e adolescentes, a secretária distrital da Eclin, Matilde Bento, foi desafiada a trazer o historial da criação da FRELIMO e destacou a necessidade da réplica da resiliência de antepassados para o combate do terrorismo em Cabo Delgado. Mas aparece o Flano, diz que, ah, não, a FRELIMO não presta. O povo concorda. Diz que a FRELIMO não presta, mas diz lá por que que não presta. E vira, vai destruir. Convida as pessoas alheias para destruir. Eu sei que estão a falar da situação de Cabo Delgado. Nós não sabemos os porquê. Será que há motivo? O evento significa comprometimento da OJM Braço Social da FRELIMO com a causa dos jovens no país, segundo a membro do Conselho Nacional do Movimento, Márcia Xilengo. É nosso papel apoiar e apelar a todos os jovens para não aderirem ao terrorismo, não aderirem a uma situação de vandalização. Afinal de contas, abraçar o terrorismo significa retroceder, retroceder a economia, retroceder aquilo que foram os esforços que o governo, que o país conseguiu alcançar até hoje. O evento teve lugar no espaço do Centro Cultural de Sintes, na capital do país.